Montando nossa cristaleira nova. Pessoal, que cristaleira linda, vocês vão se encantar por ela. Muito fácil de montar também, vocês vão perceber aí, ó, que a gente colocou as prateleiras, os pés, depois a gente colocou uma moldura na parte de cima, que combina perfeitamente com os pés, dando um charme extra ao móvel. Essa cor, gente, é uma cor nature, uma pintura exclusiva da REN, que representa os veios e os tons de madeira. Essa cristaleira, ela é feita em MDP e MDF, que são materiais de ótima qualidade. O branco é o branco fosco, que deixa um acabamento ainda mais bonito. Enfim, depois de montada, a gente limpou aqui e separou um cantinho pra ela. Já levamos ela pro lugar pra finalizar com a colocação das portas, que são de vidro. Olha que charme essa cristaleira montada. Agora, falta organizar, mas ela já tá pronta e linda nesse lugar.